Vamos lá, gente. Vamos se os dentes fica a boca, hein? Eu azarado aí com mais uma aula aqui, a pedido de um rapaz aqui do canal, um desses que seguem aqui, acreditam nas mentiras que eu conto aqui. É um técnico e ele perguntou uma coisa aqui, que é assim, pergunta capriciosa. Vamos lá à situação. Computador, ele tem um pendrive, eu coloquei aqui um pendrive de 16 GB. Vê que eles sempre roubam. Ele tem um pendrive de 8 GB, de 16 GB, de 32 GB. E aí o que acontece? Ele plugou ali e foi passar para o pendrive um arquivo, um filme, um arquivo de vídeo. Isso pode ser para tudo, mas basicamente aconteceu para ele com um arquivo de filme. Ele não conseguia passar para o pendrive. Dava para ele esta mensagem que vai dar para eu fazer aparecer aqui agora. É o G? É. Dava essa mensagem aqui para ele. O arquivo é muito grande para onde ele vai. Só que o arquivo aqui, ele tem, por exemplo, esse aqui, 6 GB e 25 GB. Mas sei lá, eu tenho 16, como é que não cabe 6? Isso aí, quem estudou antes da era PT, conseguia fazer essa conta aqui, que 16 é maior do que 6. Hoje em dia está mais difícil. Aqui um outro aqui. Copiar para, mandar. Não vai. E esse aqui vai, será? Copiar para, não vai. Ah, então eu vou mandar para lá uma ISO de sistema operacional. Quem não sabe o que é ISO, está isolado mesmo, está ruim. Deixa eu ver uma aqui, essa aqui pode ser. Copiar para, vai. Não vai, gente. A solução, porque isso acontece e o que vocês terão de fazer sempre, não só para cartões de memória grandes, até pequenos também, quanto para pendrives, quanto para HD externo ou qualquer treco aí que você ponha na USB aí. Qualquer um desses candangos aí que vocês colocarem, vai aparecer a unidade removível. Vocês terão de fazer isso aqui, ó. Primeiro, tira tudo que está dentro dele, óbvio, senão eu vou perder tudo. Botão direito em cima do seu pendrive, do seu o que for, formatar, e nesse quadro que aparece, gente, esse aqui é o problema. Isso é uma coisa que tinha na época do Windows 98. Inventaram depois no XP, no Windows 2000 para frente teve isso. O sistema de arquivo chamado FAT32, ele não lê arquivos maiores do que 4 GB. Se você colocar ali 5 filmes de 1 GB, que o total daria 5 GB, ele vai ler tranquilamente. Mas se você tentar colocar um arquivo único que tenha mais do que 4 GB, ele não reconhece, ele não consegue ler esse tamanho, gente. Por isso que foi criado esse tal de FAT32. E hoje em dia já tem um outro sistema de arquivo chamado GPT. É muito conhecido, é muito comum de encontrar em formatações vindas de lojas de Windows mais novos. Principalmente aqueles HDs de 2 TB, 3 TB para cima, eles com certeza serão GPT. Para vocês fazerem resolver pendrive e essas outras mídias, vocês vão ter que ir no pendrive já com ele vazio, óbvio, e vão escolher isso aqui na hora, antes de iniciar a formatação. De novo, hein? Botão direito, formatar. E vão escolher sempre. Já faz isso logo para todos que vocês têm aí guardados. Onde está a FAT32, quem tem que estar sempre é esta que está aqui à frente, ó. NTFS. Aqui o rótulo é o nome do pendrive, vocês botam o que vocês quiserem. Formatação pode ser rápida mesmo, até aconselhável que seja. Mas é só isso, gente, ó. NTFS ao invés de FAT32. Aí o EXFAT. Alguém vai me perguntar isso aqui? Na verdade, a explicação desse EXFAT aqui não é porque o cara é um ex-gordo, não. Esse EXFAT é o seguinte, ele vai copiar para lá, mas ele vai chegar em 4GB e vai dividir aquele arquivo para poder caber. É uma fuleiragem que inventaram aí para quebrar galho. Mas como já tem esse aqui, sempre será esse aqui. Iniciar. Vai formatar, vai perder tudo que está dentro do seu pendrive, do seu cartão de memória, do seu HD externo. Você quer fazer isso mesmo? Quero. É bem rápido fazer isso aqui quando está na formatação rápida. Na outra, realmente leva uma renca de tempo violenta. Aí vocês vão sem querer e botam para formatar o HD de vocês. Olha lá, pronto. Formatando, diz que removi, formatação concluída. OK e fechar. Pronto. Vamos fazer o teste novamente? Lá vou eu para aquele vídeo gigantão. Está vendo aqui, ó? O vídeo da luta daquela mulher muito feia. Ó. Eu tenho que casar com uma dessa aqui, rapaz. Botão direito, copiar para instalar o nosso disco removível. Olha lá, 15 gigas, 16 gigas. Copiar. Agora vai. Quer ver? Olha lá, copiando. É só isso, camarada. Você que mandou o e-mail para a zarada aí. Está aí resolvido a sua dúvida. E para o pessoal que estava com esse problema aí, joinha no vídeo aí, se puder. É um favor que vocês fazem. E todo mundo que tem pendrive sobrando na casa aí, já vai pegando aquela turma agora toda ali. Para quem é programador, principalmente, vai precisar disso aqui, vai quebrar a cara. Então já esvaziem logo o pendrive de vocês. Formate ele no formato NTFS. E pronto. Está resolvido. Para sistema operacional, para tudo, isso tem que ser escolhido de início. OK? Então está beleza. E vamos partir para uma próxima aula.